Agora há pouco o secretário de segurança pública disse que pode ter um segundo lote que já foi inclusive comercializado, ou seja, a fraude é maior ainda. E outro ponto, não se sabe se realmente são vacinas Coronavac como estão descritas ali na embalagem ou se são produtos falsificados. Tanto que por isso todas essas doses, todos os frascos vão passar por perícia para ter essa confirmação. Mas tudo isso só foi possível, esse caso teve um desfecho depois de uma denúncia na Guarda Civil aqui de senador Canedo. E diante das características que foram repassadas nesta denúncia, se acionou a polícia militar que conseguiu então identificar esse homem. Eu vou conversar então agora com o tenente Breno Alves do 27º Batalhão aqui de senador Canedo, que vai contar para a gente como é que foi então essa atitude da polícia, essa astúcia na verdade para identificar esse homem. Muito boa noite para o senhor. Como é que foi feita essa identificação então? Como meu comandante Coronel Castilho fala, nada vem do nada. Durante uma troca de informações entre a Polícia Militar no 27º Batalhão e a Guarda Civil em Senador Canedo, conseguimos identificar um indivíduo que estaria comercializando essas ampolas da vacina Butantan-Coronavac. Na tarde de hoje fizemos a identificação e a prisão do indivíduo que estava portando três ampolas acondicionadas em uma vasilha plástica com um pouco de gelo. Durante a entrevista ele confessou para as equipes que na sua casa teriam ainda 17 ampolas da mesma vacina, que foram encontradas acondicionadas em um refrigerador. Vale a gente lembrar que essas ele estava vendendo ali, provavelmente esperando alguém para poder entregar essas doses, né? Doses dessas que me parece que um valor de 450 reais. Sim. Ele confessou para nós que estaria vendendo cada ampola que daria para vacinar cerca de 10 pessoas pelo valor de 450 reais. Quem é essa pessoa? Ele trabalha de alguma coisa? Já tem passagens pela polícia? Esse indivíduo tem antecedente criminal pelo artigo 157 do Código Penal, roubo, e tem aproximadamente 28 anos. Agora, o que foi que chamou a atenção de vocês nessa abordagem? Ele estava ali com essas vacinas tranquilamente no meio da rua como se fosse qualquer outro produto? A Guarda Civil do Senador Canedo recebeu uma denúncia anônima. Aí vale ressaltar o trabalho da Guarda em parceria com a comunidade, né? Recebeu essa informação e durante a troca de informações nós conseguimos identificá-lo. Ele estava em frente ao supermercado, nas mediações de uma feira livre, comercializando como uma coisa qualquer. Tá certo. Sim. Evana, ao contrário do que aconteceu em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, com aqueles empresários, tudo indica que essas doses são verdadeiras, não são doses falsas. Vou pedir para o Dudu colocar na tela a foto das vacinas e ali a gente consegue ver perfeitamente o número do lote. E a gente sabe que essas entregas feitas pelo SUS são rastreadas, né? Os lotes vão para os estados, para os municípios. Já se checou esse lote para saber se essa vacina realmente foi enviada aqui para Goiás ou se é de outro estado, por exemplo, Distrito Federal, como já se levantou essa possibilidade? Pegar isso que está sendo feito agora, né? Apesar de ter o rótulo idêntico ao da vacina Coronavac, né? Ter ali a numeração completa. O secretário de Segurança Pública disse que, apesar disso, podem ser vacinas falsificadas, sim. Mas, no entanto, todos esses lotes, toda essa numeração está sendo checada para saber realmente de onde ela saiu, né? Há, sim, a suspeita de que ela possa ter vindo do Distrito Federal, inclusive, uma pessoa de lá que estaria repassando para essa pessoa aqui, que é o receptador, né? Inclusive, a polícia diz que já sabe quem comprou, já tem nomes de quem comprou esse outro lote que já foi totalmente vendido. E essas pessoas devem responder criminalmente. A Secretaria de Segurança Pública, né? Enfim, toda a cúpula da Polícia Civil, disse que espera que até amanhã, ainda de manhã, tenha uma resposta, né? Uma informação concreta da origem, de quem, se é funcionário, quem que estaria, então, desviando essas vacinas, caso sejam verdadeiras. Ou então, se realmente o lote é falso e aí mais pessoas estariam envolvidas, inclusive, comprado por um produto falsificado.